Música Nós estamos aqui na Vila Urbana e comemorando o primeiro aniversário, o primeiro ano do CTCC que é o Centro Cultural, Centro de Tradições Cultural de Caruaru e eu estou aqui com o Armando Lima e ele vai falar um pouquinho dessa luta dele para as coisas culturais da nossa cidade, da região e o prazer dele ter começado esse projeto e já está completando o ano, não é isso aí Armando Lima? Isso mesmo, é um prazer voltar aqui na TV Caruara hoje com motivo de alegria, estamos comemorando o primeiro ano do CTCC faz exatamente um ano hoje que nós estávamos fazendo a primeira reunião, o primeiro planejamento e já temos colhido muitos frutos, apenas um ano que foi criada a entidade já fizemos vários eventos, temos uma programação vasta aí pela frente e se Deus quiser no próximo ano a gente vai estar no nosso espaço nós fizemos uma parceria aqui com Vila Urbana, um espaço maravilhoso aqui em Caruaru, na Nova Caruaru que nos ofereceu o espaço para a gente fazer os nossos eventos mas a ideia é a gente conseguir o terreno e construir o nosso então o plano até agora, de agora em diante é exatamente isso é fortalecer, aumentar o número de associados para a gente criar campanhas que possam viabilizar a construção do nosso espaço próprio, se Deus quiser Beleza, olha, falando de eventos, quais serão os próximos eventos que o CTCC está promovendo? No próximo dia 17 de setembro nós temos aqui mesmo no Vila Urbana nós temos uma noite de poesia, que vai ser o Degustando Poesia Sob a Luz do Candeeiro esse espaço aqui já é lindo, maravilhoso, mas nós vamos deixar ele ainda mais bonito a gente vai reduzir um pouquinho a luz e vamos espalhar vários candeeiros aqui pelo ambiente para tornar o clima mais romântico, mais aconchegante, digamos assim então nessa noite a gente vai ter repentistas, declamadores, violeiros, poesia de cordel ou seja, todo mundo que gosta de poesia nordestina, poesia matuta está convidado a vir com a gente no próximo dia 17 de setembro e aí no dia seguinte nós temos a primeira trilha ecológica da primavera nós vamos percorrer a mata de Serra dos Cavalos em 10 quilômetros então as pessoas também que quiserem participar dessa trilha entrem em contato conosco o nosso telefone é o 9104-0023 faz a sua inscrição, é gratuita, ninguém me paga nada nós vamos ter um dia maravilhoso respirando à noite nós vamos respirar poesia e durante o dia a gente vai respirar o ar puro de Serra dos Cavalos que é aquela mata maravilhosa que tem aqui em Caruaru muita gente de Caruaru não conhece então é uma oportunidade também para quem quiser apreciar a natureza respirar o ar puro lá e aí quando for em novembro nós temos um baile que é um baile recordando os anos dourados aquelas festas, uma festa mais romântica, digamos assim mais alinhada nós estamos ainda vendo o espaço talvez aconteça aqui mesmo, no Vila Urbana mas a nossa ideia é ter uma média de 500 pessoas nessa festa então talvez não caiba aqui nós estamos estudando ainda mas a data já está definida que é dia 12 de novembro ele é logo após as eleições e antes da Copa do Mundo então é uma data maravilhosa e em fevereiro nós vamos fazer o nosso primeiro baile de carnaval o Carnaval das Antigas tem muita gente que gosta de Caruaru aliás, gosta de carnaval, de Caruaru Caruaru perdeu o brilho que tinha dos carnavais antigos então a nossa ideia é resgatar aqueles carnavais das antigas com aquelas machinhas maravilhosas essa a gente não tem tem a data e aí em fevereiro 10 de fevereiro mas não temos ainda o local também possivelmente, acho que em outubro a gente já tenha definido a data dessas duas festas e vamos informar muito bem, é o CTCC trazendo para Caruaru a cultura e as tradições que você tem vontade de participar e que não acontece aqui tão grandemente na cidade dia 17 quem quiser participar do evento aqui na Vila Urbana tem contato com o CTCC o dia 17 ele vai ser aberto ao público também não tem cobrança de ingressos a ideia é a gente estar nesse primeiro momento mostrando o CTCC mostrando também aqui a casa, a Vila Urbana então nesse dia 17 não tem cobrança de ingressos a pessoa vem e vai pagar só a consumação para o que consumir aqui de refrigerante ou algum petixo os outros eventos esse evento de novembro e o evento do carnaval esse sim vai ter cobrança de ingressos mas esse dia 17 de novembro e do dia 18 não tem nenhuma taxa só para a gente divulgar o CTCC e mostrar à sociedade caruaruense o para que viemos muito bem vem a TV Caruara apoiando a cultura de Caruaru e apoiando também aqui o trabalho de Armando Lima do CTCC estamos aqui com Shirley Vila Nova diretora aqui desse espaço maravilhoso Vila Urbana e é uma das apoiadoras da cultura e vem fazendo esse trabalho junto com Armando Lima do CTCC Isso mesmo, boa noite um prazer receber vocês aqui sejam muito bem-vindos estamos aqui nessa parceria com a CTCC com Armando apoiando a cultura aqui na nossa cidade de Caruaru O Chile, o espaço é voltado só para a cultura ou ela é aberta para os outros tipos de eventos? Nós já trabalhamos com a parte de restaurante com fraternizações, aniversários na verdade é uma casa de eventos onde não somente destinado à cultura o objetivo principal é esse a gente quer trazer aqui para a nossa região para a nossa cidade uma casa que abrace a cultura Caruaru é considerada a capital do forró e nada mais especial do que a gente intensificar massificar esse projeto com a cultura de Caruaru trazendo os artistas da região paralelo a isso a nossa casa ela funciona de quinta a domingo como restaurante e também como casa de eventos particulares privados onde a gente oferece o espaço para casamentos aniversários e tudo mais Quantos anos de casa, Chile? Ah, é novinha nós estamos aqui engatinhando seis meses ainda só nós temos seis meses de casa aberta ao público nós inauguramos em novembro do ano passado mas ficamos um tempo fechado para resolver algumas questões algumas pendências e reinauguramos reabrimos agora em abril então nós temos de casa aberta apenas seis meses estamos engatinhando Mas está de parabéns é uma belíssima casa um bom espaço e a gente sabe que o trabalho que Armando Lima vem fazendo com o projeto do CTCC e você é uma grande apoiadora não é isso aí? Isso mesmo para mim é uma honra receber esse pessoal que procura para a gente firmar parcerias com essas pessoas que também abraçam a cultura então nós estamos sempre à disposição com as portas abertas sempre para trabalhar em parceria com a nossa cultura Chile, muito obrigado a TV Caruara agradece estar aqui também nesse grande evento do primeiro aniversário do CTCC então estou muito feliz com tudo isso com a TV com o pessoal da CTCC sejam muito bem-vindos e venham provar a nossa culinária aqui na Vila Urbana na Nova Caruaru Muito bem venha para cá venha aproveitar e venha provar também da comida regional na Vila Urbana Nós temos uma feijoada deliciosa além do pirão de xambaril e outros pratos que eu não vou dizer para vocês virem aqui conhecer venham para a Vila Muito bem TV Caruara aqui no primeiro aniversário do CTCC na cidade de Caruaru A gente está aqui com Humberto Boni cantor e compositor no primeiro aniversário do CTCC Centro de Tradições Culturais de Caruaru Humberto é um prazer estar falando com você e esse trabalho cultural a gente sabe que é muito difícil como é que você está vendo esse trabalho imenso do nosso amigo Armando Lima em cima desse trabalho cultural aqui na nossa cidade Boa noite, Elcio boa noite aos seus telespectadores da TV Caruara TV massa essa TV está massa está bombando Olha, para mim é uma satisfação Elcio para participar desse movimento CTCC Centro de Tradições Culturais de Caruaru já estava na hora ali já estava passando da hora de ter uma associação como essa para valorizar mais a nossa cultura as nossas tradições que a nossa maior preocupação é essa a valorização da nossa cultura da nossa música e da nossa tradição a nossa tradição cultural a nossa tradição do São João e também se estendendo para o carnaval porque a coisa não está legal para o nosso lado como diz o ditado infelizmente a cultura de massa muito grande e a nossa cultura popular ela está sendo ofuscada então a ideia de Armando Lima em criar essa associação foi fantástica quando ele me passou a ideia eu acho que eu fui um dos primeiros que ele passou a ideia para mim eu digo estou dentro eu abraço vou abraçar a causa porque como você sabe muitos amigos sabem eu valorizo a cultura eu respiro cultura eu posso fazer como compositor eu faço várias músicas em outros estilos mas minha cultura minha música jamais eu vou deixar porque foi onde eu me criei foi dentro do berço da cultura Caruaru capital do forró com o Nildo Almeida vendo Azulão cantando Jacinto Silva a caravana de Vambulhões de Lídio Cavalcante Luiz Gonzaga trio nordestino três nordestes então está nozeia e você vem sempre participando dos eventos que acontecem aqui na na Vila Urbana quando o CTCC faz o evento é verdade sempre que posso estou participando até o Armando me convidou para fazer parte da diretoria eu digo não posso porque na realidade a gente que é batalhador tem que correr atrás todos nós somos batalhadores mas eu digo assim dentro do meu segmento a correria é grande é grande você tem que matar dez leões por dia mas aí sempre que eu posso colaborar eu estou colaborando porque é de suma importância gente é de suma importância você que está nos vendo você puder ajudar o CTCC olha mesmo que que não seja financeiramente você que tem condição financeiramente nos ajude nos ajude com alguma coisa entendeu e você que não tem condição financeiramente mas tem carinho pela cultura nos apoie quando você vê uma postagem do CTCC nas suas redes sociais vai lá compartilhe só é que você clicar com o dedinho para compartilhar você já está nos ajudando a crescer esse movimento para a gente valorizar muito mais a nossa cultura que na realidade a nossa cultura está na UTI eu digo que a nossa cultura está na UTI mas ela não vai morrer enquanto existir pessoas como Armando Lima como Humberto Boni pessoas como vocês da TV Caruara vocês da imprensa escrita falada televisada jamais nós vamos morrer jamais a cultura vai morrer é isso aí TV Caruara apoiando esse projeto do CTCC e se você quiser participar desse projeto grandíssimo com Armando Lima e a diretoria dele é só entrar em nosso canal tvcaruara.com.br que você vai ver lá a propaganda e vai ficar sabendo como é que você pode ajudar Humberto Boni obrigado e daqui a pouco a gente vai ouvir você cantando nisso obrigado digo eu a todos vocês da equipe da TV Caruara está de parabéns a TV Caruara ela já está mostrando para que veio também para valorizar muito mais a nossa cultura a nossa música a nossa tradição isso é de suma importância porque a TV Caruara lembra Caruaru Caruaru vai lembrar a TV Caruara e vice-versa e vocês estão no começo praticamente no começo já está assim bombando desse jeito daqui uns dias vamos para as cabeças porque com certeza já estamos aí já estamos aí é verdade obrigado aí Humberto TV Caruara a gente está aqui com Renilda Cardoso cantora compositora e professora de música ela também veio prestigiar esse trabalho do CTCC aqui na Vila Urbana na cidade de Caruaru Renilda Cardoso esse trabalho cultural que o CTCC vem fazendo é de suma importância para a nossa cidade? Sim com certeza Caruaru Caruaru é um polo é um celeiro de artistas de artistas é um polo multicultural onde temos vários segmentos culturais e o CTCC ele vem assim abraçar essa multiculturalidade e é um apoio a mais é é é mais assim um um espaço onde o artista pode se divulgar pode mostrar sua arte só vem enriquecer a arte de Caruaru parabéns aos organizadores que a frente está Armando Lima que não é fácil se se iniciar um projeto dessa grandeza e dessa natureza é trabalhar com arte acho que qualquer segmento artístico ele precisa assim de muita força de vontade de muita persistência e Armando vem demonstrando essa persistência essa força de vontade essa essa luta contínua é para para manter o CTCC em Caruaru e eu como artista é agradeço em nome da classe artística essa essa luta de Armando há um ano atrás estivemos fazendo o lançamento lá no Polo Comercial onde tivemos vários convidados é vários artistas de Caruaru e hoje passou rápido né um ano está já estamos há um ano com o CTCC funcionando em Caruaru parabéns parabéns Armando parabéns todos os organizadores toda a diretoria e continuemos né vamos em frente com o CTCC você veio só prestigiar o aniversário de um ano ou vai cantar também aqui no pegar oportunidade e cantar cantar também o artista onde onde está onde ele é convidado para para participar ele está sempre cantando o violão já está ali de um ladinho o amigo Humberto Boni já está ali iniciando a organização do som com certeza a gente vai dar uma palhinha sim e o fato de estar aqui prestigiando esse momento eu que como artista me sinto presenteada com essa oportunidade de estar nesse meio artístico conversando com as pessoas trazendo novidades podendo falar dos projetos que estão em andamento é muito bom isso eu estou feliz falar em projeto tem algum projeto em vista aí seu sim o artista ele não pode esperar apenas por uma determinada época do ano né você sabe que nós temos um mês do ano que é maravilhoso para todo artista local que é o mês de junho mas após o mês de junho o artista precisa se reinventar ou inventar ou até mesmo criar e é o que o artista vai fazendo né é topando em prática o projeto Cantigas que será apresentado no dia 15 de outubro lá na Casa Poética da nossa querida Valéria Saboia lá no Alto do Moura é um espaço muito gostoso onde reina a poesia sabe e o projeto Cantigas ele vem ele é um ele é um outro viés da forrozeira Renilda Cardoso ele vem é um um projeto que fala em rememoração com poesias e músicas de artistas que me influenciaram e continuam me influenciando eu apresentarei contarei um pouco do que de quem foi Renilda a garota que se criou na roça a garota que aprendeu a ler e a escrever e a contar antes mesmo de ter o contato com a escola então você está convidado e estaremos no dia 15 de outubro assim recebendo vocês lá na Casa Poética com muito carinho muito bem eu quero agradecer a você a sua participação aqui na TV Caruara e obrigado pelo convite com certeza estaremos lá TV Caruara aqui no Vila Urbana no primeiro aniversário do CTCC principalmente nordestina está sofrendo muito e nós todos nordestinos nós temos o direito e o dever e a obrigação de fazer alguma coisa pela nossa cultura pela nossa cultura nada contra a cultura de ninguém mas aqui é a nossa casa é o nosso habitat então vamos valorizar o que é nosso porque tem muita coisa boa aqui e eu me sinto honrado e o sangue está na canela eu conto de tudo canto de tudo compõe de tudo mas meu forró minhas coisas a minha feira a feira de Caruaru atesanato todo mundo sai da minha da minha mente todo mundo anda vou com ela para todo canto é isso obrigado 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 ao CTCC muito obrigado a vocês atesanato Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma